Música 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 Oi! Música Essa emenda leu É o weekend, ah Música 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 . . . . . Boa, 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 Boa. Eu vou vir aqui dentro. Você é feito com os amigos? Comprar aqui. Comprar aqui. Comprar aqui nesse vídeo? Comprar aqui. Comprar aqui. Certo. Aqui. Aqui? Aqui. Aqui aqui. No, não, não. . . . . . . . Você pode gostar do mundo? Aqui no tio, o bapho é importante. Você faz parte de muitos. Você quer dizer o que você quer dizer? É, eu sou o nome atrás do homo qati. O homo qati quando vai. O que é que você quer diz? O que você quer dizer o bapho? Ele quer dizer o bapho. Você quer dizer que você quer dizer o bapho? Mas o que você gosta de fazer isso? Como você fala? Sim. Você está aqui com a sua família? Ok, ela é aqui. Você está aqui com o que se está aqui, você vai ver aqui. Você está falando isso? Você está falando isso? Você está falando isso. Mas você está falando isso? Você quer dizer que você não está comemorando como uma mulher. Isso sim. Você está aqui, você vê que você está aqui no Brasil. Você está aqui no Brasil. Bexeni, ajuma libafu niko. Quando ua ok? Tipo chiko na atua, naimina kasiulei. Ho!